Olá, querido líder de sucesso, a graça e a paz, que bom estar com você mais uma vez aqui no nosso super canal Liderança de Sucesso. E olha, eu quero aproveitar aqui para poder dizer se você ainda não faz parte dessa comunidade nossa de líderes que está revolucionando esse Brasil com trabalho de células, de cipulado, de uma liderança de sucesso, você pode fazer parte dessa comunidade se inscrevendo aqui no nosso canal. E eu quero que toda semana você seja notificado de novos vídeos sobre célula, de cipulado e liderança que nós estamos postando para abençoar a sua vida, beleza? Eu quero falar hoje com você sobre três tipos de pessoas que tem dentro de uma célula. Isso mesmo, três tipos de pessoas que tem dentro de uma célula. Em uma célula, existem aquelas pessoas que ajudam a trabalhar, são aquelas que fazem o negócio acontecer, elas estão do lado do líder, elas trabalham para ajudar na consolidação, elas trabalham para ajudar a cipular os outros, elas trabalham ajudando nos eventos e nos projetos que a célula está realizando. É gente que está ali para o que der e vier ao lado do seu líder. Isso é bom demais. Toda célula precisa ter um grupo de pessoas desse nível que eu estou falando, pessoas que ajudam a trabalhar. Agora, existe um outro nível de pessoas que também faz parte da célula. Existem pessoas ali que não ajudam em nada. Essas pessoas, elas não trabalham em absolutamente nenhum projeto, elas não auxiliam o líder a discipular ninguém, elas simplesmente vão para a célula para participar e ali elas escutam a palavra, dão alguma opinião, pedem oração, mas não trabalham em absolutamente nada. Esse é o segundo nível de pessoas que tem dentro de uma célula. Agora, tem um terceiro nível de pessoas que faz parte de uma célula também. São aqueles que atrapalham. Olha, o primeiro é aquele que ajuda a trabalhar, o segundo é aquele que não ajuda em nada e o terceiro é aquele que atrapalha. Infelizmente, nas nossas células, tem pessoas que elas estão ali para atrapalhar. Elas estão ali para criticar tudo que está sendo feito na célula, elas estão ali para poder dar contra em todo o projeto que se levanta, elas estão ali para poder criticar o líder, elas estão ali para poder criticar o anfitrião, elas estão ali para poder criticar a igreja. Existem pessoas que numa célula, elas além de não ajudar, elas atrapalham a célula de caminhar bem, elas atrapalham a célula de ter um ambiente gostoso, saudável, descontraído. Pois é, esses três tipos de pessoas existem em uma célula. E eu queria saber de você que está me assistindo aqui agora, qual tipo de pessoa que você é? Você é daqueles que ajuda a trabalhar? Você é daqueles que não trabalha e não faz absolutamente nada? Ou você é daqueles que atrapalha a sua célula de ser saudável, de crescer e de frutificar? Quem você é na sua célula? Escreve aqui embaixo quem você é no comentário. Eu quero saber, é importante que você esteja afirmando aquilo que você tem sido, para que você possa melhorar, ser desafiado a melhorar cada vez mais. Beleza pura? Bom, compartilha esse vídeo com outras pessoas da sua célula, da sua igreja, para que eles possam identificar qual tipo de pessoa que eles têm sido na sua célula. Beleza pura? Um beijo grande, Deus te abençoe e até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho